Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão feliz com esse conjunto, tão feliz, porque eu tinha muitas clientes minhas que diziam assim pra mim, ai Lu, eu queria usar um terninho, mas a região que eu moro é muito quente. Ai Lu, eu queria usar, eu precisava andar mais elegante, mas no verão não dá, não tem como. Gente, ai nós resolvemos montar um conjunto com a bermuda carmela e um blazer manga curta. A princípio, gente, nós íamos fazer só no crepe, ai eu vou mostrar pra vocês o crepe depois. O crepe nós temos no verde militar, verde bandeira, preto, marinho e marçal. Mas ai, eu vi esse montaria off, eu falei, meu Deus, esse conjunto no off, eu pensei, vai ficar maravilhoso. Eu disse, não, eu vou ter que fazer em todas as cores do montaria só pra ter no off, porque não dá pra passar batido um conjunto desse no off, que é simplesmente divino e maravilhoso. Esse é um lançamento em dois tecidos, no crepe e no montaria. Comecei pelo polêmico. Polêmico por quê? Por causa disso aqui, do ser transparente ou não. Com o que que eu estou? Gente, eu uso shortinho, ó, ele começa aqui, ele termina aqui. Com essas peças off, branco, transparente, gente, tem que ter a lingerie correta, tá? Vocês tem que colocar um shortinho, não adianta. Ai, é transparente? É, é, com certeza é. Ai, mas tem que ter a lingerie correta. Olha na frente aqui, ó. Tá, ó, na frente vocês veem, ó, onde tem o bolso ele chega a ficar até mais escurinho. Mas é assim, gente, roupa branca, roupa clara, é assim. Já está no site. No montaria nós temos todas as cores, tá? No montaria são várias, preto, marinho, uva, vermelho, rosa pink, duas tonalidades de marrom, off, enfim. No crepe eu já vou mostrar pra vocês como é que fica no crepe, aí eu falo das cores, tá? Gente, tá tudo no site, tá? Ele não está no site como conjunto. Vocês vão ter que comprar bermuda carmela em montaria e blazer manga curta. No site está assim, gente, super elegante. Ó, eu estou de tênis, gente. Vamos lá, minha gente. Se vocês quiserem colocar... Gente, Lu, eu trabalho em um ambiente corporativo formal. Olha o comprimento dessa bermuda, gente, é no joelho. Lembrando que se você é baixinha, eu tenho 1,74m, mas você baixinha, vai entrar em contato com a nossa equipe pra definir o comprimento dessa bermuda. Tá? De repente você até já tem uma que fica ótima pra você. Passa ali nas observações do pedido, passa pra nós qual é o comprimento, tá? Nós fazemos no comprimento que você quer. Olha o escarpão, que coisa... Olha, eu já quebraria isso aqui. Olha, gente, olha. Olha que coisa mais linda. Calçado nude, blusa nude, ele no off, olha. Aí você joga aquela bolsa vermelha maravilhosa. Ai, gente, é tudo de bom. Se não a vermelha, nós podemos jogar a telha laranja. Se não essa, nós podemos jogar a azul. Ai, gente, divino, divino, divino. É a vantagem de se ter, meninas, peças com cores neutras, entendeu? Você vai brincando, você vai formando. Então, lembrem, não está lá como conjunto. Você vai ter o blazer manga curta, aí você escolhe se montaria ou se crepe. Bermuda carmela, você escolhe se montaria ou se crepe. Agora eu vou mostrar pra vocês no crepe como é que fica. Olha só. Permaneço com a blusa nude, permaneço com o escarpão nude. E agora eu coloquei o crepe. Olha esse crepe. Claro, percebam que esse crepe é mais molengo, tá? O montaria é um pouco mais duro, duro, encorpado. Qual que é mais fresco, os dois é a mesma coisa. Só que o toque do crepe é mais gostosinho, sabe? Mais molenguinho. Olha esse marsala, gente, que divino. Olha só. Aí aqui já não, tá, gurias? Aí aqui vocês têm que pôr uma bolsa mais neutra, tá? Por causa do bordô. Põe uma bolsa nude, uma bolsa caramelo, uma bolsa preta. Enfim, aqui vocês têm que, tá? Aqui vocês não podem viajar muito na cor da bolsa por causa do bordô crepe. Mas olha, tá divino, né? Olha aí, lembrando mais uma vez que está no site. Está no site tanto o montaria quanto o crepe. Os dois estão no site. É só entrar e comprar. Mais uma vez eu falo pra vocês, meninas. A Cortem Brasil, se não é um dos únicos, é o único site que eu conheço aqui do Brasil que aceita alterações em comprimentos, que você faz o teu... Olha só com o tênis onzinha de novo, gurias, que coisa mais linda. É o único site que aceita que você mude o comprimento. Ah, Lu, eu não tenho 1,74m como você. Eu tenho 1,60m. O meu comprimento vai ter que ser outro. Gente, beleza. Vamos fazer o teu comprimento. Vamos colocar... Ai, gente, o loafer. Olha, isso aqui é tudo pro loafer, né? Você sabe que eu não tô ultimamente pra sapatilha, gente. Eu tô pro loafer. Tô achando loafer maravilhoso. Olha, chiquérrimo, gente. Olha que coisa mais linda. Tá, meninas? Então, aqui está um conjunto com carinha de formal. Se você quiser, dependendo do sapato, né? Pro teu trabalho, pra uma reunião, né? É pra um lugar que merece ter uma roupinha um pouquinho mais, né? Mais pensada. Mais pra verão. Braços aqui de fora. Manga curta. Blazer manga curta e bermuda carmela. Já está no site. Ah, lembrando, eu já falei pra vocês, né? Marsala Marinho Preto, Verde Bandeira e Verde Militar. As cores. É só entrar e comprar. Tá bom, meninas? Vocês vão ficar maravilhosas com esse conjunto. Eu tô amando. Eu peguei o off pra mim, gente. Tô com vontade desse bordô. Porque esse bordô, vocês não têm noção ao vivo, tá? Ele tá divino ao vivo. Gente, já falei demais. Um beijo, fui. E aí